Vieram tribos giganas Saltem bancos sem eira nem beira Evitaram a estrada real E passaram de noite a fronteira E veio a gente da Gleba Mais a gente que vivia do mar Para enfeitar a cidade E abrir-lhe as portas de par em par No dia em que o rei fez anos Houve arraial e foguetes no ar O vinho correu à farta E a fanfarra não parou de tocar O povo saiu à rua Com a alegria que costumava ter Cantando-se o rei faz anos Que venha à praça para nos conhecer Mas nesse reino distante Quem tinha um olho era rei Lá vai rei morto, rei posto Levado em ombros, plegrei E a festa continuou Já que ninguém tinha nada a perder Só ficou um trovador A contar o que acabava de ver No dia em que o rei fez anos Houve arraial e foguetes no ar O vinho correu à farta E a fanfarra não parou de tocar E o povo saiu à rua Com a alegria que costumava ter Cantando-se o rei faz anos Que venha à praça para nos conhecer O dia em que o rei fez anos Houve arraial e foguetes no ar O vinho correu à farta E a fanfarra não parou de tocar O povo saiu à rua Com a alegria que costumava ter Cantando-se o rei faz anos Que venha à praça para nos conhecer Amém 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 Amém